Olá amigos, com esse vídeo eu não tenho intenção nenhuma de ofender vocês ou de tirar a esperança de vocês Mas eu queria que vocês soubessem que esse planeta aqui é uma prisão E eu não falo isso com a intenção malévola de deixar vocês em desespero Não, vocês precisam entender porque nós estamos nessa prisão Nós fomos presos aqui como uma espécie Deixa eu te dar um exemplo Imagina que o universo fosse uma selva De qual deles nós seríamos? A zebra, que não mata para comer Ou o leão, que precisa matar para comer Pense um pouquinho aí Se você responder ao leão ou a zebra, você está errado O humano é algo além, é algo mais perverso O humano mata por prazer, por prazer de comer Esse é só um dos exemplos do que porquê nós somos classificados como bestas Do porquê nós vivemos na Wicked Land, na terra dos profanos Porquê não há uma única pessoa boa por este mundo O último que veio era Jesus Cristo e veja o que aconteceu com ele Numa escala de bestas Os humanos, imagina, está passando um alienígena Ele fala, deixa eu ver o que estão fazendo aqui nesse planeta Aí olham, tem um estádio lotado, 50 mil pessoas Todas elas comendo carne, matando para comer Se embebedando, xingando E no centro do estádio tem pessoas se degladiando Para ver quem faz mais pontos Algumas pessoas quebram a perna, outras se machucam Mas faz parte do negócio Você acha mesmo que é uma civilização muito evoluída? É como você dar tecnologia para macacos De que adianta? Olha macaco, isso aqui é um botão que você aperta, a luz liga Essa arma que você atira mata um outro macaco Mata um predador O que adianta? O macaco vai saber utilizar essa tecnologia? Ou o macaco precisa estar no seu ambiente para continuar existindo? Não adianta você colocar um macaco na cidade, ele vai morrer E é a mesma coisa que nós da humanidade Não se sinta mal porque você está numa prisão Não é como se você tivesse cometido um crime e agora te colocaram nessa prisão Não, nós como uma espécie fomos colocados nesse planeta Nós somos maus Não há uma única pessoa boa neste mundo, como eu disse Isso é bíblico Você pode ler Acontece que as pessoas nem sequer sabem porque estão aqui Elas não entendem que elas vivem numa prisão Não adianta você explicar e falar Olha, você não consegue sair da terra Por mais que você acredite que você possa Por mais que alguém falou para você que foi para fora da terra Não, você não consegue A pessoa vai falar Não, eu consigo sim, eu consigo sim Então vai lá, meu filho Mostra para nós Isso por si só já demonstra que você está numa prisão Se você não consegue sair de certo local Você está aprisionado nele O que acontece, cara É que você precisa entender O porquê você está aqui Você não está aqui Simplesmente porque te jogaram Ou nesse lugar de merda Nasceu num lugar profano e malvado E todo mundo é malvado E ó, você é a vítima de tudo isso Não, você veio aqui para evoluir a si Para entender como é que é esse mundo Como é que bestas vivem Você acha mesmo que você está pronto para o Jardim do Éden? Um monte de pessoas seguem os passos de Jesus Cristo E só caem no ódio Acham que o caminho dele era através do ódio O caminho dele era através da destruição O caminho dele era através da matança O caminho dele era através de luxúria De sentir o prazer Nossa, eu preciso matar para sentir um salzinho Um temperozinho Isso tudo é profano, cara Nada disso acontecia no Jardim do Éden Leia os primeiros capítulos do Gênesis Para você ter certeza Tudo isso vem depois que toda a carne se corrompe Nós somos a carne corrompida Nós somos Caim Todos somos Caim Você pode acreditar na parte bíblica Ou você pode acreditar na parte Científica, como você queira Na parte secular, como você queira De qualquer forma, como você veja Nós não podemos sair dessa terra Não importa como você veja A humanidade é má Não importa como você veja Nós merecemos tudo o que nós temos aqui nesse planeta Se as pessoas não se ajudam Se o socialismo destruiu as nações É porque as nações já eram perversas Não existe uma sociedade Má feita por pessoas boas Não existe um planeta mal Feito por pessoas boas Não, o planeta inteiro é mal O planeta inteiro, cara Com isso, não se sintam maus Não se sintam Pô, eu vivo numa prisão Beleza tudo isso Ah, vou cortar meus poços Não, cara Calma aí, calma aí Você tá aqui pra evoluir Pra entender o lado ruim da moeda Pra entender o que é bom e o que é mal Quantas vezes for necessário Por mais que você tente aditar as pessoas disso Algumas pessoas irão se despertar Só algumas pessoas conseguem ter consciência De que são prisioneiros E, portanto, vão querer pagar a sua pena A partir do momento que você sabe Que você é um prisioneiro Você fala, não, pera aí Eu não quero estar aqui O que eu fiz de errado? Deixa eu mudar Então não se surpreendam Se daqui 10, 20 anos 50 anos O humano não tiver ido de novo pra lua Não, não tenho projeto De vocês irem morar em Marte Não adianta vocês quererem sair daqui A força Vocês foram colocados aqui Por um motivo O motivo esse É de nós sermos profanos Nós somos maus As pessoas vão acreditar Ao contrário Vão acreditar que tudo que elas fazem É a coisa mais pura e divina possível Porque Deus o escolheu A dedo Não, Deus escolheu a dedo Quem colocar aqui nessa terra Quem que era profano E quem não era Por isso ele mandou o filho dele Por isso que ele tentou salvar a nós Ele tem pena Nós somos dignos de pena Essa é a verdade sobre o ser humano A gente se mata entre a própria espécie Faz a própria espécie passar fome Faz a própria espécie entrar em guerra Em doenças Imagina, cara Coloca a gente em qualquer outro sistema Intergaláctico puro A gente está fodido A gente vai destruir tudo A gente vai se corromper mais ainda A gente não está preparado Para a salvação Com isso você não deve se sentir mal Mas você deve se sentir motivado Bom, beleza Eu vou mudar de agora em diante Se inscrevam, compartilhem E até a próxima Tchau, tchau